Um, dois, três, vem A chuva vai morrer E tem uma torteira atrás de uma cadeira que eu vou cair Na sala seis vezes atrás d'água eu faço cair Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas Que o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Fecha a conta Aumentando os sintomas Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado.